Música 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 Não vou nud�ir a ferramenta Quai me venha ouvindo A linda morena Não vou nud�ir a ferramenta Quai me venha ouvindo Tornado, maquer nomada Fo égalementの方法 Do生意 Do生意 Pitój actuar That my dreams will come true And if I, I'm awake For I'm home every day I will send all my love to you Oh my love, I will send 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 to you Abre a boca que me faz amar A nossa malha de praia Vem o sambação Abre a boca que me faz amar A nossa malha de praia A nossa malha de praia A minha saúde vai estarMR A minha saúde vai ser ano Quando a nossa malha de praia A nossa malha de praia Amém. 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 Amém.